O que é o Mercado Aberto? O que é o Mercado Aberto? Oferta aqui do Mercado Aberto para você da Casa da Luz. Você encontra duas lâmpadas econômicas 15 watts por apenas R$13,50. Duas lâmpadas econômicas 15 watts por apenas R$13,50. É muito barato para você levar. Olha, lâmpada de alta qualidade. Por exemplo, essa aqui você tem economia e é claro, gente, você tem muito mais aí, né? Mais luz na sua casa. Então é o seguinte, duas lâmpadas 15 watts econômicas por apenas R$13,50. Oferta aqui da Casa da Luz. Quer saber um pouquinho mais? Liga para cá. Telefone 333-2166. Vem para cá. Vem para a Casa da Luz. Fica na Avenida Brasil 386. Muito fácil de você encontrar. É só descer a Avenida Brasil sentido a rodoviária aqui em Passo Fundo. Tá certo? Vamos lá! Não precisa mais buscar no centro do país Arte em Balões, porque a Doce Lar Decorações traz para você esta nova técnica, a Arte em Balões, se tornando uma empresa mais completa para atender você e realizar seu sonho de decoração em uma decoração exclusiva e inesquecível. Venha conhecer esta nova técnica que serve para todas as épocas, temas e eventos. Artes em Balões para criar irlandas, arco-íris, personagens de desenho animado, carros, chuvas e revoadas de balões, tanto para ambientes abertos como fechados. Arte em Balões para agências de automóveis, inauguração, festa de 15 anos, casamentos, formaturas e festa infantil. Traga-nos sua ideia que nós transformaremos em realidade com a Arte de Balões da Doce Lar Decorações. Nossa equipe está preparada para surpreender você com esta técnica exclusiva da Doce Lar Decorações em Passo Fundo. Acesse agora nosso site www.docilardecorações.com.br ou ligue 333-6239 ou 9927-8103. Doce Lar Decorações, mais que fazer festas, realizamos sonhos. Estamos aqui na Golden Kids, onde você realmente pode realizar a sua festa de aniversário ou então aquela grande festa que você quer realizar para toda a garotada com toda a tranquilidade. Porque a Golden Kids tem para você uma equipe de profissionais especializada para você realmente se divertir junto com seus filhos, fazer aquela festa de aniversário maravilhosa. Porque a Golden Kids, além da festa de aniversário, ela tem um ambiente exclusivo, brinquedos interativos. Você encontra aqui na Golden Kids mini quadras de futebol, labirinto, cama elástica, piscina de bolinhas, tobogã, jacaré, playground, sala de jogos, tombelezal. São 500 metros quadrados de pura diversão. Além de um espaço para as suas festas também, conta com uma churrasqueira especial para você, mesa, copa, tudo isso. Então você vem se divertir com a família e com os amigos, faça a festa do seu filho aqui ou qualquer tipo de comemoração que você queira fazer com a criançada. O mais legal de tudo, os pais também se divertem, porque também toda a equipe que está preparada para um lugar coberto, um lugar sensacional. E você pode entrar em contato e conhecer um pouquinho mais também através do site da Golden Kids, que é o www.goldenkidsbrasil.com.br. Como você está vendo nas imagens aí, os preços são sensacionais. Então é diversão pura para toda a família. E não aquela trabalheira toda que os pais têm depois da festa. Aqui realmente você vem, faz a festa, a equipe da Golden Kids cuida de tudo e você não tem preocupação nenhuma. Então, para você fazer uma festa maravilhosa e inesquecível, vem para cá então para a Golden Kids com a garotada, venha se divertir. Mais informações? Você liga aí 3045 1375. A Golden Kids fica aqui na Favos dos Leis 14 Kids em Passo Fundo. Festa infantil é com essa alegria toda na Golden Kids, aqui em Passo Fundo. E a gente continua com o programa Mercado Aberto. Você está procurando um carro diferente, aquele carro que você possa viajar, você possa também ir lá, né, para fora do campo. Então está aqui para você, ó. Fiesta 1.6 Trail, um carro sensacional, especial de série, porque tem muitos acessórios também por off-road. Olha só, rodas de liga leve, está com pneus novos, maravilhosos, cheios de acessórios que vão encantar você. E esse Fiesta 1.6 Trail completo, 10 mil quilômetros rodados apenas. Acessórios de fábrica especial de série, o ano dele é 2008, e o valor, só 36 mil reais, como você está vendo aí na tela. Com facilidade para você comprar, com financiamento também, para que você possa ter uma noção. Esse carro aqui, vamos tentar mostrar por dentro, vamos tentar mostrar por dentro aqui, para você ver quantas coisas eles colocaram, os fabricantes, nesse carro para suprir a necessidade de quem gosta de aventura, de quem gosta de repente sair fora, né, aquele off-road fora. Mas assim, tranquilinho, um carro maravilhoso para você cumprir, né, todos os seus trajetos aí, sem nenhum problema, mas com muito estilo. Então, portanto, esse 1.6, esse Fiesta Trail completo, com 10 mil quilômetros rodados, você compra aqui através do Mercado Aberto, aqui na Atitude Veículos, por apenas 36 mil reais. Então, não deixe pesar, né, não pensamento não. Você vem aqui na Atitude, fica na Brasil, 1529, aqui no Boqueirão, ou liga 3045 7100, é o telefone. Dá uma olhada em mais fotos também, sobre esse carro aqui, no site da Rede Autoforte você encontra, que você vai poder levar ele sem nenhum problema. Ou então, você pode fazer o financiamento, pode dar o seu carro de negócio. Não perde a oportunidade. Vem aqui na Atitude e faça um teste rápido com esse super carro aqui, maravilhoso. Trial 1.6, um Fiesta, incrível para você levar para a sua garagem mesmo. Não perca tanto, só 36 mil reais para você ter toda essa tecnologia, todo esse conforto. Aonde? Aqui na Atitude. Vou repetir. 3045 7100, o telefone, na Brasil 1529. Seguimos com o programa Mercado Aberto, aqui no Canal 20. Mundo Mágico das Goloseimas, para a sua festa ou evento ficar completo. O Mundo Mágico das Goloseimas serve para todos os tipos de eventos. As mais deliciosas goloseimas, como churros, crepes, espetinhos doces, pipoca colorida e muito mais. Tudo preparado na hora e no local da sua festa ou evento. Venha conhecer o trabalho profissional do Mundo Mágico das Goloseimas. Trabalha para festa infantil, festa de casamento, inaugurações, palestras, festa de 15 anos ou formaturas. Mundo Mágico das Goloseimas. Entre em contato com a nossa equipe agora mesmo e deixe sua festa ao evento completo. Basta ligar agora e pedir o orçamento através dos fones. 3601-105-9174-5424 ou 9121-8378. Surpreenda seus convidados, amigos ou funcionários na sua festa ou evento. Com as delícias preparadas pelo Mundo Mágico das Goloseimas. Mundo Mágico das Goloseimas. Em passo fundo. Atenção. Preste muita atenção. Porque eu vou mostrar para você agora um carro que vai mudar a sua vida completamente. Porque esse carro aqui tem tudo de bom. Tudo que você sonha num carro você encontra ali. É esse C4 Palace. Eu vou para cá. Vou para cá para mostrar para você. C4 Palace. Exclusive. Motor 2.0 completo. Cameraman. Eu vou para o lado de lá e você vai para o lado de cá. Vou mostrar a parte interna desse carro aqui. Ano dele 2008. Ele tem oito sensores de estacionamento. Então para você que tem problema de estacionamento... Agora eu... Está vendo esse carro por dentro, gente? Olha só. Ele tem comando no volante. Tem piloto automático. Se você quiser mudar a estação do rádio sem tirar a mão do volante, você pode fazer com ele. Esse carro aqui é bancozinho inteiro. Tem tudo mais um pouco. Automático. Deixa eu dar uma lida aqui também. Gente, airbag duplo. Ar digital. Você põe ali 18 graus, 24 graus, 20 graus. Pode viajar tranquilo. Já imaginou você andando com esse carro aqui. Já mandou você viajando com esse carro aqui. Painel digital. Olha, é uma loucura mesmo. Até o câmera fica meio perdido. Não sabe o que mostrar desse carro. Porque o preço dele... Sabe quanto? 54.900. E o porta-mala desse carro? E o porta-mala desse carro? Você tem que vir aqui na Automaster Multimarcas e dar uma olhada nesse carro aqui. Ele é tão bom. É um carro confortável. Um carro que... Enfim. Olha, 54.900. Você encontra esse C4 Palace aqui na Automaster Multimarcas. Para você vir aqui e aproveitar. O telefone dele é o 333-8080. Tem que vir aqui na Automaster Multimarcas e dar uma olhada nesse Super C4. Eu tenho certeza que se você vai andar com esse carro aqui, você vai se apaixonar e não vai querer comprar outro não. Vai querer levar ele. Tá bom? Então tá certo. Se você precisa de manutenção de computadores de qualquer marca ou modelo, além de periféricos ou sistemas operacionais, Intovias, tecnologia da informação é a solução. Procure agora a Intovias, profissional com mais de 20 anos no mercado. A garantia do melhor serviço em informática com o melhor preço. Ligue agora para 3045-1944 ou 9120-2089.